o alô galera do canal se a construção tamo aí tá mais um vídeo para vocês aí continuação aí é do acabamento aí em cozinha aí segunda etapa aí galera beleza vai ter muitos vídeos aí aqui eu só vou mostrando como é que tá ficando aí a segunda etapa na primeira etapa tem todo é todos os vídeos aí completo aí na primeira etapa você pode tá assistindo aí tem tudo aí construção dessa parede é instalação daquela parte da bancada essa daqui a gente falou na segunda segunda etapa agora entendeu é revestimento janela pedra piso tudo aqui tá bom galera aqui nessa segunda etapa eu vou passar algumas dicas aí beleza vamos lá e aqui ó está ali a pedra balcão também meio é ubatuba verde ubatuba 40 centímetros tá vendo galera ó aqui vai ter o acabamento ainda foi penetrado na parede ó como vocês podem ver tá vendo aqui ó corte foi feito aqui ó na cerâmica aqui o acabamento já vou passar uma um rejunte já já aqui rejunte não vou colocar aqui da mesma cor da pedra aqui ó beleza e falta aqui aqui ó aqui ainda vai ter o acabamento aqui uma caixinha para entrar o acabamento aqui ainda o a pedra né como se fosse uma caixinha aqui ó acabamento certinho para revestir esse pilar aí ó tá vendo que vai revestir vai ficar show de bola aí tem os outros acabamento aqui para colocar os acabamento tá até aí aqui mas a gente vai colocar o aqui primeiro para depois né colocar senão não bate certo não tá vendo aí galera ó como que é show de bola ó verde ubatuba e o mapa baixo para vocês ter noção tá vendo como é que fica muito bom muito bom e aqui outro detalhe que eu quero passar uma dica ali eu tirei aquela cerâmica cerâmica ali que eu acabei danificando eu passei o e acabou escapulindo a lixadeira aí a do corte deu um arranhãozinho talvez até o acabamento é cobria mas acabei que eu removi ela para facilitar o trabalho e aqui também se eu fosse fazer o aqui vai entrar acabamento ainda aqui tá vendo vai vir aqui aqui assim e o corte aqui ó na pedra ficaria um pouco fino eu fiquei com medo então preferi manter esse espaço aqui retirei a peça para colocar novamente aí e lembrando que vai entrar acabamento ali ainda a de cima eu tive que trocar devido na hora que eu fui puxar o alisar acabou tirando uma parte bem aqui assim uma parte aqui ó acabou que eu tive que trocar ela que ia ficar feio ia dar para encher de rejunte mas ia ficar feio então para entregar um negócio legal profissional e acabei removendo ela também retirei agora só falta rejuntar beleza tome muito cuidado na hora que for fazer um uma simples retirada de um alisar porque aqui ó eu fiz os 45 graus ele encaixa aqui ó então na hora deixa eu pegar aqui igualizar aqui para mostrar tá até aqui que eu deixei ó vou mostrar aqui aqui ó e já vi um exemplo aqui tá vendo ó ele tava aqui ó e na hora que eu fui puxar acabou que lá em cima lá naquela parte que eu fui puxar lá ó aqui eu puxei um pedacinho de nada eu tive que colocar trocar a placa aí para ficar um acabamento legal aí beleza tá aí ó tem a construção dessa parede aí no canal mostrando tudo essa parede tijolinha essa parede balcão aí muito boa tem esse assentamento aqui ó tem tudo aí no canal aí beleza tenho fazendo essa parte da primeira etapa agora eu tô na segunda parte que é essa parte aqui beleza aqui ó eu gosto de fazer assim eu mostrei para vocês eu faço corte né coloca as cantoneiras chumbas cantoneira faço corte tá vendo que depois eu vou vir assentar o o frontão aqui o roda pan roda banca roda pé de bancada ó tá vendo aí ó eu vou colocar eles aqui ó então você pode até arranhar aqui também você pode estar desbastando aqui ó por cima aqui da cerâmica que não vai ter problema qual eu fiz aqui ó aqui eu tô rejuntando tá galera aqui por baixo aqui tem silicone assentado aqui agora tô me juntando aqui com um massa plástica aí tá vendo falta tirar as fitas proteger aqui para facilitar você pode fazer esses arranhão assim tá vendo aí ó show de bola vendo aqui já foi colocado lá também ó massa plástica show de bola aí então tem tudo nunca no no canal aí galera beleza e vai ter a colocação aqui desses rodapé são de granito detalhe que são rebaixado né na hora que você for colocar aqui o acabamento pegar aqui em cima tem um dente eu vou tá fazendo assentamento aí dos rodapé vou mostrar para vocês aí também aqui tem outro lugar também para fazer beleza tá tudo aí no canal os pisos estão aí deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar aqui e tudo uba tuba verde uba tuba tá vendo é o fogão l ó vai ficar legal ó ó cachorro de bola a janela aqui embaixo um pouco tá vendo aqui ó a ideia é colocar o fogão ali ó tá vendo já tem a tomada lá do sulgar e vai fazer o corte ali do fogão e instalar o fogão em breve aí eu vou instalar primeiro aqui os rodapé aqui o frontão aqui ó tá fazendo esse trabalho aí aqui ó beleza ainda tem aqui ó tá vendo a parte do soco a tomada baço tomada que eu deixei lá embaixo vocês podem ver vai ter uma marcenaria aqui e beleza galera agora já foi até medida aí o armário aí mas aí é com cliente aí você vai colocar ou não esse armário aí de marcenaria tá vendo ó show de bola bola tem várias opção você botar aí né armário planejado aí caso armário planejado beleza aqui ó eu quero mostrar a cerâmica também já foi trocada e rejuntada aí ó tá vendo que uma manchinha nela mais clarinha na hora do assentamento não deu para ver depois o cliente pediu para trocar já foi trocado aí tá vendo show de bola também então é isso aí tá tudo dentro do do conforme aí e agora é só a gente partir para colocar os os frontão aí ó beleza nos acompanha enquanto tá mostrando para vocês e lembrando que essa segunda etapa é só mostrando mais e passando algumas dicas aí beleza na etapa um aí tem todo o acompanhamento aí e é do início aí beleza só procurar e tem tudo é assentamento de janela instalação de bancada construção da parede aqui no tijolinho tudo tudo aí piso sóculo então é isso aí nos acompanha aí e e se é que a construção a força da sua obra até o próximo vídeo aquele abraço